Senhoras e senhores, cowboys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six. Hoje a gente vai jogar o modo Showdown. Eu tô começando aqui no menu, porque é pra mostrar pra vocês como que joga, né? As vezes a pessoa ainda tem dúvida, mas é só clicar aqui na direita, jogar em Showdown, e você já vai procurar. E é muito rápido, então é tranquilo eu clicar e mostrar pra vocês até que tá bem lotado, e é 3x3, porque é o modo Showdown. Esse é bem especial, vai até o dia 16 desse mês, se não me engano, é dia 16, é isso mesmo, é dia 16. E é o modo 3x3, sem fase de preparação, os personagens estão todos com as mesmas armas, é um rifle de repetição. Não é um rifle de repetição, é um... vocês vão ver a arma que é, vocês vão saber melhor que eu. E um revólver, e é isso, e mano, o mapa é muito pequenininho, uma equipe defende o ouro, e olha a dublagem, o som, os caras mudaram, as skins, é muito legal. Então vamos fazer uma partidinha rápida aqui pra vocês, a mesma mecânica de Rainbow Six, mas com todo o cenário mudado, a música tá mudada, a narração é muito boa, o som das armas é animal, você é tipo... sabe que nem, velho, é... é muito maneiro o jogo, tá muito legal. Só que você acertou a mão, e eu fiz recentemente abrindo todos os Alpha Packs, então vale a pena você dar uma voltada aí nos vídeos e ver o vídeo dos Alpha Packs. Sabe assim, não tem nem... não tem nem espera, tá ligado? Até é muito correria aqui, tá ligado? Então tem que ser meio que ligeiro. Eita, nóis! Caraca, velho, dei muito mole, mano. Ele não pegou, ele pegou de baixo? Caraca, eu pensei que eu já vi esse do cara em cima. Não, esse cara mesmo, ó. Ai, que vacilo, velho. Ele se moveu um pouquinho, ó. Eu acertei, eu acertei, só foi... Mas tudo bem, mano, você viu, é isso, velho, não tem tempo, não tem nada. Eu fiz umas partidas muito boas e umas muito ruins, é... Estão pegando o ouro. Mas tem que recuperar, é muito rápido. O tempo é muito rápido de domina, de conquista, ó. É proteger a área, né? Ele tem que entrar muito rápido e aí já vai ser... Ô, louco, o maluco jogou muito, velho. Emiliano jogou o fino, mano. As armas não tem mira, né? Obviamente, é tudo iron sight, porque é a temática de Belo Oeste. O rifle vai mudar. Tem hora que você acerte umas balinhas, velho. O maluco não já... Não, você só vai com a cabeça do maluco que explodir, né? Muito, mano, é muito da hora. Tá muito legal esse modo de jogo. Eu joguei mal essa, não deu nem mostrar pra vocês. Mas vamos de... Mas não, eu fui de capitão. A única coisa que muda entre eles é os gadgets. Então, o capitão, por exemplo, ele tem a granada normal. Eu não sei porquê, inclusive, porque aí parece que ele tem só a granada de fumaça, mas ok. Mas ele tem a granada normal. E aí já é da hora, porque você pelo menos tem uma abordagem diferente com o personagem, né? Então se liga, ó. Esta é uma história que poucos podem contar. Estava a gangue Cascalho em nosso próprio vilarejo. Joguei aquela granadinha, show. Ai! Eu gostei muito desse rifle, velho. O revólver eu não sou muito bom com ele, não. Mas o rifle eu achei muito bom. O pessoal tá jogando bastante revólver por causa da quantidade de bala, né? Um pouquinho de revólver, vai. Morreu! Foi baited, rapá. É muito bom, né, velho? Olha, você viu como é rápido, mano? Plum, plum! É muito divertido, velho! Eu atraí, eu atraí. Eu fui lá dominar pro maluco vir dar a cara e meu amigo pegou ele nas costas. Foi lindo. Isso é estratégia, mano. Muito, mano, muito da hora, velho. Muito da hora isso aqui. Eu não sei se ele é enjoativo com o tempo. Creio que sim, porque é o mesmo mapa. A partir de rápido, é o mesmo mapa pra brincar mesmo, assim, mano. Sinta a energia que você quiser aquecer a mira e vir brincar aqui. Eu acho que realmente é uma parada bem divertida de se fazer. Aí, como se tudo bem, todos eles têm escudo ajustável e arame. Então, na defesa. E do outro lado, todos têm smoke e granada, né? Mano, é muito da hora. É muito da hora mesmo. O jogo é muito divertido, velho. E aí, eu ainda não consegui desenvolver nenhuma estratégia diferenciada, mas... O caminho que funciona é dar a volta por aqui, ó. Já, já, a cabeça já. Já era. 3 a 0, meus filhos. Emiliano jogou o Fina, a gente jogou bem também. Deu umas balinhas. Deu pra mostrar o modo de jogo. Ele é muito rapidinho. Mas é muito gostoso. Realmente, o Ubisoft acertou a mão nesse modo showdown. Eu estou me divertindo muito. Não foi o destaque, mas o destaque da partida. Olha, os dois só. Rola uma troca. Quem perdeu é rendido pelo maluco e ganhou. É muito legal, né, mano? Enfim. Ok, decidi postar a segunda partidinha, porque ficou muito curto. Uma partidinha só. Então vamos duas partidinhas, que vai dar um tempo legal pra gente... Tomou. Vambora. Caraca, velho. Bandidos nem pensaram só. Mano, muito da hora, né? Muito da hora, velho, isso aqui. Ai, mas os caras estão nervosos no revolvinho. Eu não falei pra vocês, né, mano? Pega o revolvinho. Trata. Isso é um bagulho de uma metralhadora, velho. Eu gosto do rifle. Eu gosto de balas precisas. Eu vou do quê? Eu vou de maestro. Ele tá muito louco. Maestro tá xerife, hein, mano? Você é louco. Pior que a defesa são os vilões, né? A defesa é o pessoal que roubou o ouro e tá esperando os cavalos irem buscar. E o ataque é a leite. Então recuperaram o ouro. Tudo que tinham a fazer era manter a lei afastada até que trouxessem os cavalos. Ai, caraca, o maluco foi muito rápido agora, velho. Você é louco? Isso foi muito rápido, mano. Ele foi muito rápido, velho. Você é louco? Olha, eu acho que por causa do delay ele viu o meu corpo, porque eu não vi ele. Eu fui só no barulho, vocês viram? Eu não sei, eu precisava ver na minha câmera depois, na minha gravação. Mas eu acho que eu não vi ele, não. Ele me viu, eu não vi ele. Gente. Ai, ai. É muito bom, né, mano? É muito raio. Nossa, é muito pesado, velho. Nice. Eles vão jogar muito, velho. Esse maluco joga muito, velho. Caraca, mano. O maluco unou, velho. Olha, é muito rápido no revólver. É o dedo mais rápido do velho oeste. Muito bom, né, mano? Você é louco? Você é louco, velho. É muito divertido isso aqui, sério. E não foi o solo que notificou, não. Foi o meu que eu esqueci de fechar de ainda. Ou de Twitch. A Twitch tá... Ih, não, a Twitch tá muito da hora, velho. Nossa, essa escrita é muito bonita, mano. Você é louco. Caralho, os caras capricharam nesse modo de jogo aqui, né? Você tá maluco, jovem? Vambora. Preciso aprender a jogar de revólver, mano. O revólver é bonzão, mano. Você dá rajadona na direção do maluco. Dois tiros, pega e deita, cara. Um contra o outro. Um contra o outro. Ainda restavam, canalha. Os comissários... A luta continuava em outro lugar. Nossa, moleque. Vambora. Uh! Na viradinha aqui, ó. É, meu amigo. Agora sim. Duas partidinhas. Eu não fui destaque dessa partida também. Queria... Olha aí a caveira sendo rendida pelo Keme, ó. Muito bom, mano. Deixa o seu like se você gostou. Se inscreve no canal. Tamo junto. Um beijo. Quer mais? Ou quer partida normal? Manda aí nos comentários também. É nóis. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?